E aí, galeras e galeros! Turupão? Depois da trollagem que eu fiz com meu irmão, mano, vocês pediram pra mim gravar mais vídeo com ele. E pra compensar aquela vez que eu trollei ele, eu trouxe um vídeo aqui muito legal, mano. Mas muito legal mesmo. Bom, pra ele, né? Porque pra mim eu imagino que deve ser um pouco ruim. Que basicamente é o quê? Como vocês viram no título, mano, eu vou ser babá dele por 24 horas. Eu vou cuidar de uma criança por 24 horas. E ele é criança, ele ainda tem 9 anos de idade, eu acho. Nossa, mano, eu não sei nem idade do meu irmão. Isso se baseia em eu ter que fazer tudo pra ele, quase. Quando você é babá de uma criança, você sai, mas tem que levar a criança também. Você não pode sair sem levar a criança. Quando você compra uma coisa, você também tem que comprar a coisa pra criança. Ou se ela pedir a coisa, você tem que comprar. Eu acho que é meio assim, cara. Ainda bem que ele não usa a fralda, porque senão eu teria que trocar a fralda dele também. Credo, que nojo! E cuidando de uma criança, eu não conseguiria também cuidar e gravar da criança. Então eu chamei esse lixo... Pra me ajudar a gravar esse vídeo. Enquanto eu vou fazendo as coisas, ele vai gravando. Eu não falei pro meu irmão ainda que eu vou gravar esse tipo de vídeo. Mas eu vou chegar pra ele agora e falar assim... Antônio, eu vou gravar um vídeo com você. Ele tem tanto trauma do vídeo que eu gravei com ele, da trollagem. E se eu falar isso aí pra ele de novo, ele vai começar a chorar, eu acho. Igual eu fiz a última vez. Ele vai falar assim... Ah, não, puti, por favor. Grava muito vídeo não, puti. Eu não quero de novo não. Mas aí ele vai receber a grande notícia que não vai ser uma trollagem. Vai ser um vídeo bom pra ele. Porque eu vou cuidar dele. E praticamente vou ter que falar sim pra ele o dia inteiro. Não muito assim, mas eu tenho que cuidar dele. Então vai ser tipo um filho, sei lá. Mas antes, mano, já se inscreve no canal, deixa o seu like aí, cara, ativa o sininho. Porque se você não ativar o sininho, o YouTube não envia a notificação de que chegou no vídeo novo. Então se você quer ver o vídeo novo, ative a notificação aí, que quando postar o vídeo vai chegar pra você. Bom, com banana, postou vídeo novo. Já clica no vídeo, já clica no gostei. Compartilha com os amigos, mano, porque vai ajudar nós a ser explicado aqui. Uhul! Não liga pra esse fundo do tambor, tem um colchão ali do nada. Um cachorro e caixa, meu Deus do céu. Esse é o melhor fundo que poderia estar gravando. Então, mano, vou lá avisar ele agora que eu vou gravar esse tipo de vídeo. Então vamos lá, uhul! Olha lá, ele tá aqui na sala já, ó. Todo confortável no colchãozinho dele. Ah, Antônio, eu tenho uma notícia pra te dar. O que que foi? Eu tô gravando o vídeo agora. Você tem essa câmera aqui, ó? Tô gravando o vídeo agora. Ah, não, Antônio, não vai fazer aquele podcast novo, não. Eu falei pra vocês que eu sabia que ele ia falar isso? Não, Antônio, sinto muito, é uma trollagem, não tem como. Ah, não. É. Ah, não, é mais. Agora você sabe que não é mais, porque eu falei que você ia ter uma trollagem. Então eu adianto nada. Mas é um vídeo muito bom, vai ser muito bom pra você esse vídeo, cara. Você nem sabe o que vídeo que é, vai que eu tô zoando com a tua cara. É um vídeo que você sou a babá por 24 horas. É, babá é homem pra mulher? Você sou a babá, você é seu babá? É, eu acho que é... Você é seu bobo, é. Você é seu bobo por 24... Não, bobo não. Aí bobo é burro. Você é o seu babá por 24 horas, apenas por 24 horas, cara. Então, então o que eu tenho que fazer agora? É, é, qual que é o babá? Então, você é o babá, aqui ó, sou o babá. Aqui ó, bonitinho, bonitinho, sou o babá bonitinho. Pentear o cabelinho, trocar a fralda, vou trocar a fralda. Tá vendo, cara, antes de começar o vídeo, eu já provei que eu sou um babá muito bom. Porque, olha lá, eu já tô assistindo desenho ali na televisão. No colchão, todo tranquilo no colchão, assistindo desenho. Então, um ponto a mais para o babá aqui. Bom, Antônio, enquanto você desfruta a sua televisão, eu vou lá embaixo, mexer um pouco no Wi-Fi, enquanto você fica aí, assistindo televisão. Não, pera aí, faz um leite pra mim. O quê? Isso mesmo, que você escutou. Eu acho que é isso que o babá faz, né? Tem que fazer leite pra ele mesmo, cara? Quanto você tem? Nove. Então, por que você quer que eu faça um leite pra você? Porque você é meu babá. Cara, ele aproveita, ele é um menino aproveitador de tudo. Então, vamos fazer um leite pra ele. Já sei, vou colocar pimenta no leite. Não! Cara, já era, vou colocar pimenta no leite, cara. Ah, não, bom dia! Mentira, mas esse aqui é um vídeo saindo um babá por um dia, não matando criança por um dia. Vamos fazer leite, como faz leite? Acho que usa leite no leite, né? Não, a gente tá feito já, porra. Isso é muito engraçado. Então, vamos pegar um leite aqui. Um leite de caixinha. Não, isso aqui é leite de... Como chama isso aqui? Leite. Garrafinha, é. Isso aqui é o leite de garrafinha. Vou fazer leite de garrafinha. Não liga pra sujeira, porque eu sei que na casa de vocês também é assim, cara. Então, não me julgue, porque eu sei que vocês também são assim. Acho que a mãe das crianças vai estar me xingando agora. O quê? Minha casa é super limpa, nada a ver. Então, vamos colocar leite no copo, cara. Olha ali a recepção que a gente tem aqui, ó. Um bom dia do nosso cachorrinho. Acho que o leite tá pronto já. Então, vamos levar pra ele, pra aquela criança chata. Antony, seu leite tá pronto. Toma. Ah, eu não gosto de leite gelado. Pronto, Antony. Ah, não. O leite tá gelado ainda. Pronto, Antony. Leite tá pronto. Ah, não quero o leite mais, não. Não quero o pipoca. Eu tenho cosquilha. Aí, também, isso aqui não é um vídeo ensinando a ser babá por 24 horas. Cara, não fazem isso com os seus irmãos, com os seus filhos, na verdade. Com os filhos dos outras pessoas, né? Porque o babá faz isso. É, com os filhos das outras pessoas, na verdade. Com qualquer filho, não faça isso com ninguém. Cara, como eu sou um ótimo babá, eu consegui convencer ele de fazer a pipoca pra depois. Mas, Antony, eu vou lá embaixo agora. E depois eu venho aqui pra ver se você tá tudo bem. Então, vamos, Richard. Vou te ir! Que? Eu quero ir também. Então, vem, ó, seu bosta. Então, vamos levar ele, então, junto com nós, gente. Cara, choveu aí que tá tudo sujo aqui, tudo molhado. Tá uma... Vamos? Me leva no colo. Que? Vai, me leva no colo. Ó, Antony, sem duas pernas, Antony, vai andando. Mas você é minha babá. Mas babá leva a pessoa no colo? Levo. Que babá leva a pessoa no colo? Você. Ó, cara, esse moleque, ele, 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 não sei, ele merece ganhar um tapa na bunda. Então, vamos, cara. Nossa, Antony, quantos que você pesa? 25. 25 toneladas? Meu Deus, cara, ele pesa muito. Vai, Antony, agora você tem que descer pra eu poder abrir o portão. Bom, o Antony já se sentou, já. Antony, por enquanto tá bom já, seu cocôzão? Sim, por enquanto tá bom. Então tá bom, cara. Eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Enquanto a gente vai ficar cuidando dele aqui pra ele não fazer nenhuma merda, esse moleque merda. Você é uma. Você é duas. Você é três. Você é 455. Você é infinito. Eu achei que ganhou. Aí, daqui a pouco, a gente volta, mano. Voltamos, mano. Mano, eu tenho uma confissão a fazer. Antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, ontem ele não era tão criança assim, cara. Ele era normal, uma criança normal. Aí eu comecei a gravar esse vídeo aqui, parece que encarnou um bebê nele. E tudo que eu vou fazer agora, ele quer que eu não faça pra ele. Tá tipo um dizendo sim pra ele, mas não é assim. Mas como é bebê, ele pede coisa de criança, tipo assim. Ai, Vanty, eu tô com fome. Ou, ai, Vanty, pega o negócio pra mim lá, eu não consigo pegar ele. Pega, por favor. E se eu não pego, cara, ele começa a chorar, cara. Ele começa a chorar. Ele já é chorão antes já, mas agora ele tá demais. Ele começa a chorar por tudo. Mas ainda bem, já que já é tarde, já daqui a pouco escurece. E eu não sei onde ele foi parar agora. Tem que lá ver onde ele tá, porque vai que essa criança morre do nada. Vai ser culpa minha. Eu sou uma babá dele, eu tenho que cuidar dele. Pessoas encontrando uma babá lá do nada. Pessoas, ah, cuida do meu filho. Aí o filho sai, depois o filho morrer. Nossa, cara, que assunto mais besta. Mas, gente, voltando pro vídeo. Vou lá ver se tá tudo bem lá, cara. Ver se tá tudo normal. Porque a casa é uma escuridão. Entrando aqui, cara... De novo, mano, a gente só fica no colchão o dia inteiro, cara. Cara, sua vida é no colchão, é ficar no colchão. Me conta como sua vida é uma pessoa que fica no colchão. Fica no colchão. É, até que faz sentido. Cara, e como é pra você eu sendo seu babá por um dia? Como que tá? Muito bom. Tá vendo, cara? Cara, eu sou uma pessoa, uma pessoa na qual acho que todo mundo desejaria que eu fosse babá da pessoa. Porque eu também sou uma criança. Se a criança é criança, eu vou ficar brincando com ela o dia inteiro como uma criança. Então, cara, se você quiser contratar uma babá, me contracte. Cara, mas você tá sendo bom demais aqui, ó. Eu não faço nada lá. Olha como é que eu quero dar uma criança, ó. Olha lá. Eu tô aqui do lado e já tô cuidando de uma criança já. Olha lá. Eu tô cuidando. Ah, tá bom então, Antony, já que isso vai ficar aí no colchão quietinho. O que? O que você falou? Eu quero Nutella. Mas eu não vou te dar Nutella. Eu quero Nutella. Antony, você tem que entender, Antony. Antony, você tem que entender que uma criança não tem que fazer assim. Antony, uma criança não tem que mandar numa pessoa. Antony, você tem que entender que isso daqui é o vídeo, você é um babá, não obedecer numa criança, cara. Então, você é um babá, tem que fazer tudo que eu pedi. Cara, não é assim que as coisas funcionam, cara. Não adianta. Eu vou começar a chorar e você não vai receber seu salário. Cara, as crianças de hoje em dia, elas merecem uma lição, mano. Uma lição. Olha, ele acha que ele é o quê? Ele acha que ele é meu patrão, cara. Mas eu não tenho que ir, porque faz parte de você babá por um dia, né? Então, eu vou ter que comprar Nutella, cara. Mas Nutella já é meu salário. Então, ele vai pagar meu salário e eu tenho que gastar o salário com ele. Mas o problema é que se eu não dar Nutella pra ele, ele vai começar a chorar, cara. E não é o papel de babá, deixar pra criança chorar. Então, eu vou ter que ir lá comprar Nutella pra ele. O quê? O quê? Você foi muito bom hoje. Então, os seus salários. Cara, mas é meu salário com dois reais, quatro reais. E daqui eu não compro nem uma grama de Nutella, cara. Se pira, agora eu quero Nutella. Não, mano. Marca a Nutella! Depois de muito choro, mano, e muito escândalo desse merda. Cheguei no mercado aqui agora e vou comprar Nutellinha que ele falou, cara. Cadê esse Nutella, Anto? Aqui. Anto, você tá louco, Anto? Você vai me falar desse jeito, cara. Nem o que eu ganho em dois meses dá pra pagar uma Nutella dessa. Escolhe outra. Tá bom, então eu vou ser bonzinho com você. Ah, cara. Por isso que é bom ter irmãos, cara. Por isso que é bom. Então, cara, seu pedido está concluído. Só isso mesmo. Ah, pensando bem, eu quero chocolate. Quer o quê? Chocolate. Cadê chocolate? É esse daqui? É. Não, Anto, ele tá muito caro. Esse daqui, eu comprei esse daqui não. Você é louco. Ah, não, eu quero esse. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, para, para. Que vergonha. Tá bom aqui no mercado, seu bosta. Tá bom, cara. Vou pegar essa bosta, moleque. Toma, então. Mas você come isso daqui e te dá uma diabetes que você caga tudo que você comeu. Não, cara, não, tá bom. Então, tá bom. Acabou por hoje esse vídeo aqui, porque senão ele vai acabar falindo hoje. Mano, que vergonha tá gravando aqui, cara. Então, agora eu vou ficar felizão por um bom tempo. E quando chegar lá em casa, mano, eu volto a gravar para vocês. Uhul. Mano, já escureceu já, cara. Está findando o dia, sendo um abaduante por 24 horas. Nós acabou de voltar do mercado agora. E depois de comprar duplar o chocolate para ele, cara, bombom, com Nutella. Vamos ver o que ele está fazendo agora. Vamos ver ali na sala, cara. Vamos ver ali. Se ele fica com o meu chocolate, senão não tem o esperado, cara. Eu vou ficar... Pegamos no pulo, cara. Olha como que ele está... Cara, pegamos no pulo. Bom, então parece que você está gostando muito, cara. Olha a cara dele ali, ó. Com uma caixa de bombom no colo. Cadê a Nutella, Antony? Eu quero guardar na geladeira para o seu poste. Eu fiz tanto pra... Que? Você falou? Eu quero guardar na geladeira para o seu poste. Ah, cara, é isso mesmo. Vocês entenderam o que ele falou, né? Parece que está guardado na geladeira depois. Babassa do mundo inteiro, cara. Fica com a dica. Se você quer guardar a criança, deixa o chocolate para ela. Depois para ela comer, está pronto. O problema é resolvido. A criança nunca mais vai dar trabalho na vida dela. Realmente. Então, cara, está tudo sob controle. Então, vou mandar daqui a pouco mais vídeos para vocês. E vou continuar com esse método que está dando muito certo, cara. É a melhor coisa. Eu dou a vida para ele, ele ficar quieto. E eu cuido dele como uma babá. Beleza, mano. Daqui a pouco a gente volta. Uhul! Bom dia, mano. Voltei. Acabei de acordar agora. E o vídeo sendo babá pronto nem acabou, cara. Ontem ele comeu tanto, cara. Mas comeu tanto. Que nem deu para eu encerrar o vídeo com ele no dia de ontem. Então, eu já acordei cedo aqui também. Acabei de ver que ele acordou e foi lá no banheiro agora. E vou chamar ele aqui para avisar que acabou o dia sendo babá dele, cara. Que agora ele vai poder se virar pelo resto do dia. Ele não vai precisar da minha ajuda. Porque eu já estou cansado, mano. Ele aproveitou demais de mim, cara. Você não tem ideia. Toda aquela trollagem que eu fiz no outro vídeo, ele se contou de mim agora, cara. Ele pediu para me arrastar ele no colo. Ele pediu para me comprar coisa para ele. Cara, foi muita coisa. Fora as coisas que ele pediu, eu não estava gravando. Mas é isso. Vou chamar ele agora. Vem aqui, cara, que eu tenho uma notícia para te dar. É ruim. Claro que é. Bom, para mim é muito bom. E para você é muito ruim. Eu vim te avisar, cara. Vem aqui, vem aqui. Eu vou te avisar aqui, ó. Vem aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. Eu vim te avisar, cara. Que o dia sendo babá para você... Acabou, seu bosta, cara. Agora acabou. Até que enfim acabou, cara. Você não vai ter mais eu cuidando de você. Desde agora, cara. Então pode chorar, pode espirrar. Eu não tenho nem reação, cara. Acho que ele nem está ligando se eu vou ser babá dele ou não. Mas enfim, você gostou, cara, que eu fui a sua babá por 24 horas? Sim, foi bom enquanto durou. E com esse vídeo, cara, eu concluí que eu sou um bom babá. Então já deixei a dica já. Se você quer um babá, cara... Sei lá. Me contrate. Então, mano, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, dê o seu like. Compartilha. Fala para todo mundo que eu postei vídeo. Vamos ajudar a gente a chegar em 200 mil bananinhas, cara. Estamos chegando em 200 mil bananinhas. E vocês querem uma dica? Toma banana porque é saudável, porque ela tem mais pra morrer. A não ser que você encontre essas duas meninas feias aqui, ó. No meio da rua, cara. Porque a gente monta as duas meninas feias no meio da rua. Você pode ter certeza que vai ter um piripado e cair de costa, cara. Olha que feiura. Olha que feiura. Não, não. Ah, não. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Que tamanho de cabeça. Que tamanho de cabeça. Que tamanho de cabeça.